Oi gente, bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma. E hoje temos muitas novidades aqui pra você. A nossa pauta está repleta de coisas boas. Vamos conhecer um pouquinho da história da nossa guerreira fitness, Denise Moreira. Ela que eliminou 10 quilos no nosso projeto Desafio Verão 2020. E por falar nesse maravilhoso projeto que está dando o que falar, todas as mulheres participantes desse desafio, gente, elas estão realmente conquistando saúde no corpo dos seus sonhos. E está vindo uma nova turma aí, hein? Muitas mulheres se inscreveram nesse novo projeto e hoje três serão contempladas pra participar gratuitamente. Isso mesmo, tem sorteio aqui e também tem sorteio de brindes do espaço. Arlete aí da nossa querida guerreira, né? Do espaço Fashionlet. E da nossa Denise, que vai dar uma dica boa aí, como é que ela prepara também o seu café da manhã. Viu, gente? Tudo isso no nosso programa. Teremos também um desfile de moda, sim, do nosso espaço Fashionlet, que é responsável pelos nossos figurinos. Temos aí a presença também da Miss Inbituba, que daqui a pouco aí vai fazer aí essa demonstração para todos nós. Então, fique com a gente, porque hoje realmente o nosso programa está demais. Sempre agradecendo a todos vocês que vêm colaborando aí com o nosso programa. Todos que vêm nos incentivando com mensagens realmente positivas, né, gente? Realmente está fazendo a diferença esse programa na vida das pessoas. Porque a nossa ideia é sempre compartilhar dicas de muito bem-estar, de muita saúde para toda a família. E também, lógico, agradecendo a TV Nosso Povo por apoiar aí esse belo projeto e toda a produção que aí, durante todo esse ano, esteve presente aí, apresentando esse belo trabalho. Mas vamos conversar um pouquinho com a Denise Moreira, essa guerreira fitness que está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Denise. Deixa eu dar mais um beijinho na minha guerreirinha. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pela oportunidade, Ju, de poder trazer para as nossas colegas guerreiras e para as próximas alunas que vão participar do desafio. É muito bom sempre ouvir essas histórias inspiradoras, né, gente? Com certeza, muitas pessoas que assistem esse programa, elas acabam se identificando. Se identificando com algum processo onde, nesse processo específico de emagrecimento que nós estamos compartilhando com vocês, a gente se identifica com os nossos medos, com os nossos anseios, as nossas dúvidas. E por isso nós vamos conhecer essa história tão linda da Denise, que já eliminou 10 quilos logo no início do projeto. É isso mesmo, né, Denise? É isso mesmo. E eu queria primeiro apresentar a Denise, né? Quem é a Denise? Então, a Denise é gaúcha, já mora há 10 anos, está fazendo esse ano 10 anos que eu estou aqui em Bituba. Foi um projeto de vida, né, de qualidade de vida. Trabalhava muito, continuo trabalhando muito, mas assim, não via a filha crescer. E a escolha foi, nós compramos uma casa aqui, e aí quando retornávamos para Porto Alegre, ficavam, ai, não, vamos, vamos, vamos. Então, teve a oportunidade, né, de trabalho, viemos e realmente é a palavra qualidade. Ai, 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 ai. é é o é a nossa história então sou casada tem uma filha sou representante comercial trabalho com resinas termoplásticas e no meio de tudo isso passei a ter uma atenção especial primeiro para minha família né podendo vir e conviver com eles e agora chegou a minha vez né de de cuidar de mim então é assim a gente escuta e muitos a turma realmente que vem para a gente não sei que está aí nos ouvindo talvez não conheça nossa cidade mas nós estamos falando aqui do litoral de santa catarina né do sul de santa catarina então aqui a paisagem realmente é maravilhosa belíssimas praias né uma qualidade de vida né as pessoas vêm de um centro maior com certeza elas encontram essa qualidade de vida essa paz né denise ea denise também mora em um lugar privilegiado né com uma vista belíssima uma vista belíssima e aí é que foi essa questão nós compramos a casa já eu completei 20 anos de casada e a lua de mel foi em bituba foi na foi na barra de biraquer eu tinha poucos dias para desfrutar da da lua de mel nós viemos para cá e meu marido é carioca e eles não nós temos que nos mudar e foram dez anos vindo 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 conhecemos todas as posadas todas as casas e em 2009 chegou a nossa vez de então colocar um pouco dos nossos investimentos aqui compramos uma casa um lugar que eu digo não tem igual no mundo né com a tranquilidade e a beleza natural da cidade né legal o denise então denise já é uma imbito bem sem nada já de coração uma querida e teve a oportunidade de participar de nós desse nosso projeto aí verão né dois mil e vinte a denise antes a gente fala um pouquinho especificamente sobre o nosso projeto como aconteceu esse processo de sobrepeso na tua vida então eu isso vem ao longo de muitos anos né devido a alguns momentos de ansiedade né outros momentos de não só um minutinho só um minutinho denise um trocar aqui aí aí agora vai ficar melhor para as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que sou movida a desafios e e eu encontrei né no nesse grupo realmente a base que precisava né é um grupo logo coeso né ali se trocam com as mensagens se fala do deserto de que se está passando e que não é bem assim é tem a questão das receitas né e o próprio encontro diário diário não semanal com os exercícios o denise tu viu esse projeto na internet quando quando ele foi lançado foi isso na verdade eu recebi a tua mensagem né via via foi lançamento via internet no início do ano tinha visto um mas não achava que era adequado que para um para o meu perfil e realmente quando chegou o verão eu sei correndo esse desafio ano 2020 o primeiro saí correndo para que eu pudesse participar e foi muito legal vamos passar aí o vídeo da porque na verdade as participantes elas precisam enviar um vídeo né e a gente vai conhecer um pouquinho agora vamos ver o vídeo que a denise enviou aí para nossa equipe participar do nosso projeto Oi Jô tô aqui gravando esse vídeo para dizer porque eu gostaria de participar desse desafio é eu venho tentando sozinha apenas com a parte de exercício físico e o teu estímulo para mim não desistir mas eu vejo eu vejo que de repente eu tô precisando de um grupo de um desafio de ter algo para de metas para atingir e nisso eu sou boa como eu trabalho em vendas eu sempre tô a palavra desafio faz parte do meu meu repertório quem sabe assim eu consiga eliminar todos esses quilos que estão no meu sobrepeso e aí a gente pôde compartilhar um pouquinho né do vídeo que a denise enviou para gente né denise e aí começou o nosso processo ela foi uma das selecionadas também para estar dentro desse último projeto né e e o que mudou denise depois que tu entrou nesse grupo qual foram os hábitos que tu começou a perceber que precisavam realmente ser melhorados na tua vida bom a o primeiro realmente é o cuidado com alimentação né a questão da ingesta de muito glúten né muito carboidrato e com a orientação que é passada ao grupo né eu realmente me adequei bem né assim me senti bem saciada né e com coisas que pareciam mais reais do que aquelas receitas hipotéticas de muito elaboradas e eram coisas do dia a dia simplesmente um cuidado e uma classificação de o que ingerir né e posso dizer que eu não senti fome né que todo mundo ai vai morrer de fome não realmente é pela pela forma como é apresentado né a parte alimentar e junto né a questão do exercício físico que ele é muito prazeroso faz com que a gente né se anime aí no dia seguinte no outro no outro né então muito bom a gente precisa às vezes ter esse cuidado porque na verdade existem perfis né de pessoas e às vezes a identificação num treino em grupo em compartilhar num grupo faz toda a diferença então a gente vem presenciando isso ao longo do desse tempo né nós estamos aí completando a nossa academia agora no mês de janeiro 25 anos de serviços oferecidos aqui para nossa cidade então a gente pôde acompanhar já centenas de pessoas suas transformações então a gente sabe que existem pessoas que se identificam melhor dentro de um grupo até porque é isso que a gente falou né denise a gente consegue observar até a troca de informações até a troca de motivação né exatamente né e são novos amigos né que se fazem né uma nova família né com objetivos em comum então isso que é bem bem legal e também a questão da orientação da jo né o cuidado que ela tem mesmo o tamanho que é o grupo acho que todo mundo se sente é cuidado como única né então as suas orientações de uma forma física espiritual mental levando a gente a ver um todo né faz toda a diferença obrigada denise mas realmente esse é o nosso papel né oferecer essas mentas para que as pessoas possam vencer então os nossos sonhos dependem de nós né e às vezes estão tão próximos e a gente não consegue identificar essas ferramentas então às vezes muitas vezes não é às vezes é muitas vezes não é só o exercício é só alimentação a gente precisa trabalhar esse fortalecimento mental né que é esse outro tripé essa fé esse lado espiritual muito forte gente a gente vem compartilhando com vocês aqui estudos foram feitos com as pessoas mais ricas do mundo mais prósperas do mundo mais prósperas do mundo pessoas prósperas quando a gente chama de pessoas prósperas é que elas têm felicidade em todas as áreas da sua vida na sua relação matrimonial com seus filhos na vida sentimental familiar na sua saúde no seu trabalho então todas essas pessoas elas tinham uma ligação forte com um deus todo poderoso isso tudo feito né é um estudo em cima dessas pessoas que realmente são prósperas então para que a gente possa levar isso né como um exemplo de vida isso foi a palestra do segredo de uma vida de sucesso né as meninas também tiveram essa oportunidade né durante todo o projeto elas têm algumas dinâmicas elas têm alguns encontros e existe um uma palestra que realmente a gente fala sobre isso né sobre essa importância de poder realizar qualquer sonho na nossa vida um objetivo claro que a gente possa ter rotinas metas estabelecidas dentro do nosso dia a dia e é tudo isso realmente que a gente trabalha dentro do nosso projeto aí desafio verão agora dois mil e vinte né com essa nomenclatura porque nós estamos aí né a mercê de um novo verão e muito mais feliz né denise e seguindo a caminhada né porque na verdade foi a o passo inicial né esses dez fazem parte de um projeto bem maior né a denise está me colocando aqui alguns pontos muito importantes para lembrar você gente primeiro todo esse projeto toda essa campanha que a gente faz isso é para dar um start na sua vida no primeiro mês você já consegue ver alguns resultados muito nítidos através da distribuição da massa corporal né a drenagem do corpo então enfim tudo começa já ter uma uma nova direção na nossa vida né até no na na nosso lado do dia a dia que a gente precisa ter mais envolvimento com as coisas mais animação né facilidade animação né então a gente se sente realmente uma pessoa mais capaz o exercício físico é poderoso mas isso de um trabalho fatos concretos visíveis de verdade a gente começa de treinamento direto então isso realmente é um projeto para que a gente possa alavancar isso até lembrando que pessoas pessoas hoje que não fazem um exercício físico elas são uma pausinha agora aqui porque a gente vai fazer agora de vez em quando aqui no nosso na nossa entrevista nós vamos ter um desfile né a gente tem a presença hoje aqui da mis em bituba a maria clara né e tem a outra como é que a outra manequim a natália nós temos aqui então a a maria clara e a natália e elas vão mostrar um pouquinho dos looks aí do espaço fashion let para você arrasar aí nesse verão vamos ver um pouquinho então então na nossa passarela aqui do fitness transforma nosso programa tendência super bacana né aí ó gente esse short sai é um arraso eu tô aqui inclusive com uma calça dessa coleção né e é lindo material super confortável olha que look lindo é um bori né é maria clara um né lindo muito bem e agora a gente tem aqui a natália lindo natália muito bem gente olha que legal vestido rosa muito legal vestido super soltinho gente eu tenho um desse verde viu comprei um desse para mim verde maravilhoso e o rosa e o verde e esse rosa tá maravilhoso mesmo lindo muito bem elas vão se trocar daqui a pouco elas vão mostrar mais um pouquinho aí dessa nova coleção da nossa amiga arlete aí que é sempre durante todo esse ano foi responsável pelo nosso figurino aqui no programa fitness transforma também voltando aqui com esse bate-papo com a denise a denise vamos ver quem é que tá assistindo a gente aqui ó muito bem tem a minha irmã laura olha só tá falando lá da itália foi visitar a filha dela né ela tá sempre ligada aqui no nosso programa beijo mana querida ela que já deu show aqui na entrevista também né falando um pouquinho desse trabalho né mental também que é super importante a nossa amiga guerreira também michelle conte panini que também está assistindo a gente ó denise lindona alto astral sempre a denise é uma parceira querida nossa aí né arlete está assistindo como sempre minha parceira amada jedson também tá ligadinho aqui com a gente também artur martins o fabiano solange augusto ferreira beijo no coração querida aí ó natália carpes figueiredo patrícia mainarte está assistindo pati querida um beijo rita fernanda 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 hartmann esse sobrenome não é estranho é a sobrinha sobrinha deve tá ouvindo tá tá vendo lá do sul é isso que legal beijo fernanda tia aqui tá tá dando show de superação viu beijo no teu coração querido neto araújo muito bem luciana ritter também beijo sobrinha também também sobrinha olha e a gente vai acompanhando aqui ó neto araújo é não 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 muito bem então a família dela acompanhando é porto alegre porto alegre muito bem é isso aí né nosso programa aí atravessando fronteiras denise vamos falar um pouquinho agora desse deserto né que as meninas sempre falam em todos os nossos sonhos objetivos a gente vale a pena lembrar que todos os lugares a gente realmente enfrenta desafios né dentro desse processo que tu tá passando qual foi a tua maior dificuldade bom é a minha maior dificuldade começou na rotina familiar né os hábitos né é a família hoje a filha não não tá aí mas eu e meu marido mas assim gosta de um churrasco é da pizza né a a formação da alimentação com pães lasanha e essa é assim primeiro né dentro de de casa e as questões assim que não são muitas mas essa época do ano teve né com fraternizações de final de ano aniversário docinho eu sou assim que eu gosto como bem eu gosto de doce não é uma coisa que eu não gosto né então isso é a questão que aí tu acha não mas não vai mudar e aí tu começa a conhecer teu corpo e saber quanto tempo tu leva tu não engorda por comer um brigadeiro ou dois ou cinco seja mas o tempo que tu para de perder peso né e realmente quando se propõe a fazer um desafio é uma delícia todo dia tu olhar na balança é menos 200 às vezes menos 500 menos 300 então esse é um somatório de 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 gramas que chegam num num determinado né ponto e as paradas elas se dão única e exclusivamente pelas pelas fugas do né e aí claro que vem mentalmente ai mas precisa tudo isso sim precisa precisa ter a determinação principalmente nesse nesse momento de de perda de né de chegar né de fazer a troca né da troca dessa alimentação dessa conduta vamos ver isso que eu não tava querendo falar mas é a conduta né mas é isso mesmo o grupo é muito bom né porque o grupo ele tá realmente na mesma situação né tem os mesmos as mesmas questões assim na minha casa não era mas assim aparecia cerveja caipirinha o pessoal na água no suco e é né para quem tem os hábitos é uma mudança de hábito né mas por um objetivo maior que é único exclusivamente pra pra si a gente tem uma boa nisso tudo então assim claro que a família vem junto né denise então existe todo esse contexto que às vezes é uma rotina da família né eu gostar o prazer do comer né de de estar ali reunidos em né fazendo pratos enfim agora sim o agrecimento é como a denise falou é essencial que a gente entre no foco que a gente precisa eliminar aquilo que a gente precisa eliminar agora depois que você conquistar que você tem o seu objetivo conquistado você pode sair da sua rotina de vez em quando isso não pode ser sua rotina porque senão tudo de novo mas você pode numa confraternização uma vez por semana comer algo diferente junto com a sua família então isso é super tranquilo e super sadio né a gente precisa até fazer isso né mas a conta é básica a gente precisa queimar aquilo que entra e principalmente para você comer bem você tem que estar fazendo exercício já muito tempo para poder entrar pelo menos aí com essa variável para poder queimar aquilo que você consome então é simples assim então a gente precisa do equilíbrio essa é a palavra chave exatamente equilíbrio equilíbrio né denise e agora a gente vai é conhecer um pouquinho aqui tem elas estão prontas vão fazer mais um desfile com elas não então vamos lá vamos ver aqui a gabriela natália natália até o final a jo vai lembrar viu natália ai natália ai que lindo esse macacão gente precisam ao vivo assim ele é meio acetinado ele tem um brilho lindíssimo poderoso muito bem e agora temos a nossa amizinha de tuba e maria clara na passarela do fitness transform ai olha esse look pro natal que graça gente lindo maravilhoso vermelho né combinou contigo maria clara se fosse tu não deixa eu passar hein lindo lindo espaço aí ó fashion let arrasando na passarela do fitness transforma daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais né e agora a gente vai ver aí o nosso vídeo da denise fazendo alguns exercícios na academia corpo e arte ela que participou aí do projeto desafio verão 2020 vamos assistir um pouquinho e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, gente, vimos então aí um pouquinho do nosso projeto, das aulas que as meninas participam, né? Então, é um trabalho super bacana, direcionado para o nosso condicionamento físico, para o fortalecimento da massa muscular. Então, dentro desse projeto, a gente trabalha o treinamento com força, porque, gente, a musculação, quando a gente fala em musculação, eu consigo levar a sala de musculação para dentro da sala do projeto, com sobrecarga, com todos os tipos de agachamento, com os fortalecimentos, né? E isso, realmente, é o que mais emagrece. Por quê? Porque a construção da massa magra, ela se faz em repouso. E ali, sim, é onde eu ativo o metabolismo, ele fica mais acelerado e vai consumir muito mais energia. Então, olha só, por isso que só caminhar ou só fazer um certo tipo de exercício não vai funcionar, porque o corpo vai estabilizar. Nós precisamos gerar sempre estímulos para a gente atingir o nosso objetivo. Então, a Denise participa de um programa de treinamento com força, ela participa das atividades aeróbicas, né? Hoje, nós temos uma sala com sistema anti-impacto, então é maravilhoso, para o joelho, para a coluna, proteger as nossas articulações, né? Então, a gente tem todo um cuidado para que, realmente, as pessoas possam chegar nos seus objetivos com saúde e qualidade de vida. E está sendo uma delícia, né, Denise? Exatamente. Uma coisa que também é importante salientar, que nesse grupo, não eram já aquelas... Tu chega na academia, todo mundo usa fitness, né? E aí, lá, são pessoas que estão com os mesmos objetivos, com o mesmo sobrepeso, e tu vai encontrando e começa a vê-las, assim, com o rosto mais fino, um braço mais fino, uma perna mais fina. Então, é gostoso de ver que, realmente, a transformação do grupo, né? Não são pessoas que já estão há muito tempo trabalhando a musculação, fazendo exercícios. Então, assim, é a transformação, é o passo, né? É o início de uma caminhada, né? E o nosso nome, né? O nome do nosso programa, é por isso que ele tem esse nome, Fitness Transforma. Porque, quando a gente tem uma vida regrada, a gente, realmente, passa por um processo de transformação. Gente, isso é fundamental. Você tem, você que ainda não resolveu, que ainda não resolveu dar um start na sua vida, inspire-se nessas histórias maravilhosas que a gente tem compartilhado com você. São histórias reais de pessoas que vivem da mesma forma que você. Então, inspire-se. E agora, a gente vai para o quadro das nossas guerreiras na cozinha. E hoje a gente tem uma novidade aqui. Eu estou com a responsável do quadro, nossas guerreiras na cozinha, ao vivo, comigo hoje. E ela está aqui. Deixa eu só pegar o microfone dela aqui. Vamos lá. Só para a gente conversar um pouquinho com ela, porque depois ela não vai conseguir ficar com o microfone, né? Deixa eu dar um beijo na nossa Musa Fitness aqui, né, Denise? Essa é a Musa Fitness, né? Arlete, quero aproveitar aqui e dizer, diante das nossas câmaras, diante de toda essa produção do nosso programa, sou uma pessoa muito feliz em te ter por perto. Realmente, tu és uma pessoa que inspira outras pessoas. Me ajuda muito nos nossos programas, no nosso grupo, né, Denise? Então, ela está sempre presente, compartilhando essas receitinhas para as meninas. Me ajudou durante todo esse ano aqui no nosso programa Fitness Transforma. Gente, hoje é o último programa do ano. Então, eu queria fazer algo diferente, né? Trazer aqui também as pessoas que puderam dar a sua contribuição para que esse projeto fosse realizado. Então, eu sou muito grata pela tua vida. Eu quero que Deus continue a te abençoar, te honrar, tu e a tua família, porque a gente vê o cuidado que tu tem com eles também. Então, isso realmente é inspirador, viu? Continui sendo sempre assim. Eu vou dizer o quê, né? Eu, esse ano, eu já estou há três anos contigo lá, né? Graças a Deus. E eu sou muito grata. Eu amei, assim, faz um ano que eu participo do teu programa. Para mim, é um prazer imenso. Eu sempre digo lá em casa, digo para todo mundo, eu nunca vou cansar de dizer, né? Que caminhar ao teu lado, Jô, é a maior graça. O maior presente que eu ganhei esse ano foi caminhar ao lado dessa pessoa, que ela não é minha professora, é amiga. Ela é demais, é uma pessoa assim, e no meu lado espiritual, meu Deus, a minha família é outra coisa. Vivemos hoje uma outra, uma outra, conhecemos um outro lado. E é muito bom participar. Vou até dizer, participar da célula, que é uma coisa que eu tenho uma paixão. Sim, é maravilhoso aquele tempo lá, com Deus ao teu lado, ao lado do esposo, do Marcelo, que é uma pessoa fantástica. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho que agradecer em caminho ao teu lado, não tudo ao meu lado. Tem desenhos, né? É demais, gente. É muito legal aqui. Só que passa é que sabe. Então, ó, quem não conhece ainda, a Corpo e Arte, a Academia que é família, a nossa célula, ou até mesmo já ouvi falar dessa pessoa, não perca tempo, porque é demais. É gratificante. Que legal, gente. Eu aproveito também para agradecer a Deus essa oportunidade. Verdade. Porque nós precisamos realmente ser filhos gratos, né? Ele tem feito muito na minha vida, muito. Então, o mínimo que eu posso fazer é seguir os seus ensinamentos, compartilhando todas as bênçãos que Ele tem colocado na minha vida. E eu preciso depositar essas bênçãos na vida de outras pessoas, junto das minhas guerreiras, porque isso é fundamental. Isso realmente é a pregação do verdadeiro evangelho, né, gente? A gente compartilhar o bem e saber que a gente pode realmente ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho de felicidade. Mas agora, nós vamos ter aqui ao vivo no nosso programa essa receitinha maravilhosa de uma sobremesa aí, ó. Fit, uma sobremesa maravilhosa para as festas de final de ano. Vamos ver aí como é que vai ser? E aquela sobremesa com três ingredientes, né, Jô? Aquela pastinha de amendoim, né? Acho que nós vamos colocar a câmera mais perto, dá para ver aqui? Vamos ver. A gente vira assim, hein? Cabrinha, o que tu acha? Dá para ver aqui? Dá. Ó, aqui nós temos o que, Leti? Pastinha de amendoim, eu já passei essa receita, é só amendoim mesmo, tem uma gordura aqui, é o amendoim torrado, passado no processador, eu fiz a massinha, fiz a pasta de amendoim. Sem nada de conservador, gente? Nada, não tem nada. Gente, essa receita tem aí, você dá uma olhada aqui nos vídeos anteriores, que tem essa receitinha de pasta de amendoim, até para você utilizar no seu dia a dia. Isso. Junto com o seu pãozinho, com uma banalinha amassada, né? Às vezes aquela vontade de comer o doce, né, Denise? Então, a gente faz isso aí. Aqui a gente tem um creme de leite light, ou pode ser também um iogurte light. Aí fica a critério, né? Ótimo. E aqui nós temos cinco bananas cortadas. Muito bem. Esses são os nossos três ingredientes, e aí vai sair aquela sobremesa gostosa. Maravilhosa, gente. Essa aqui não falta na minha casa, tá? Então, agora eu vou deixar a nossa querida Arlete aí fazer a montagem, né? Vamos lá. Só distribuir no prato, viu, gente? Muito bem. Ó, lá na minha casa não pode faltar, né? Viu, gente? A base do meu café da manhã e do meu lanche da tarde são os ovinhos mexidos com a... Eu adoro. Muito bom. Agora a receita do programa anterior também, aquele sorvete. Gente, você que não viu, é maravilhoso. Já tem as minhas festas de final de ano. Eu entrei agora num processo de preparação na década mesmo, nessas festas de final de ano, viu, gente? Então, o doce pra mim já selecionou pra fazer esse sorvete que ela tem no vídeo anterior, do programa anterior. Então, assista lá, porque aquele sorvete é demais. Viu, Denis? Sorvete? Viu. Maravilhoso, gente. Muito bom. Isso aí. O creme em cima da banana. Cabrinha, vai ter aí sobremesa fit para o lanche da tarde, viu? A produção tá batendo palma aí, gente. Olha só. Acho que nós vamos começar a rolar ao vivo esses programas aqui, né? E agora a gente vai colocar a receita do menino. Vamos ver o creme, a parte da receita do menino. E depois vai nós fazer. Porque é bem sucedido. Muito bem. Ok. Olha só. Enquanto a Arlete termina de montar esse prato pra gente mostrar pra vocês como é que ficou, dá pra rolar mais um desfilezinho aí como é que estão as nossas manequins. Vamos ver, então? Vamos lá. Nós temos agora a nossa Miss Inbituba na Passarela, a Maria Clara. Cara, gente, esse look é maravilhoso. Olha aí, que lindo. As meninas que gostam de sair à noite, às vezes numa festa de aniversário também, né? Lindo look, hein, gente? Todo de paetê. Lindo, lindo, lindo. Atrás, só a parte da frente, né? Lindo, olha só. Lindo, lindo. E agora a Natália. Acertei, Natália, viu? Ai, que graça é esse. Tá super... Agora, ó. Legal. As cores com azul marinho. Lindo. Super leve pro verão, né? Olha que legal. Muito bem. A Arlete tá terminando de montar e eu vou conversar aqui um pouquinho com a Denise. Denise, tem também uma receitinha maravilhosa que tu faz, inclusive, já ganhei de presente. Vamos compartilhar essa receitinha aí com as pessoas. Então, eu costumo fazer uma granola. Eu vou na loja, aqui na Bituba, na Turimbé, e compro 50 gramas de todas as sementes, nozes, avelã, castanha, passas de uva, blueberry, né, também, amêndoas, semente de girassol e a semente de abóbora. Como é que eu faço? Nessas 50 gramas, pra meio quilo de aveia, né, aveia grossa. Então, unto uma forma com a gordura de coco, né, dá mais ou menos em torno de uma colher de sopa e coloco em duas formas distintas. Primeiro, eu coloco menos a parte que são as passas, que nem o cranberry e o blueberry e a própria passa de uva, eu deixo de lado as frutas. E aí, a castanha, eu dou uma picada, não deixo a castanha inteira, nem o caju e coloco no forno até torrar. E na outra forma, eu coloco duas colheres de açúcar mascavo, também unto com a gordura de coco, aí coloco a aveia e umas duas colheres de açúcar mascavo pra dar um pouco do doce e fazer a liga. No lugar do açúcar mascavo, também é possível colocar mel. Aí fica a gosto, né? Aí, quando as castanhas já estão torradinhas, bronzeadinhas, elas acontecem antes da parte da aveia, aí tem que ir mexendo pra não torrar essa aveia. Quando a aveia chega na consistência, aí eu volto, misturo a castanha e todas as nozes, castanhas, enfim. Volto pro forno. Aí é a olho, na verdade, não tem que dizer quantos minutos, né? Mas ela dá mais uma torradinha, eu retiro e aí coloco a parte das partes. Isso é maravilhoso. Na verdade, de manhã é a opção, ou eu como um omelete com banana ou sem banana, ou como um lanche junto com uma banana, umas duas colheres. E ela é essa que fica aqui, a vontade do doce, que tem todos os nutrientes, né? É maravilhoso, já ganhei da Denise, é muito bom. E eu quero dizer pra você, ela vai sortear um pote dessa granola que ela faz agora aqui. Então, a você que está nos assistindo, você que está ao vivo aqui nos assistindo, você vai dizer eu quero e esse pote vai ser presenteado pra você. Você vai provar essa maravilha, viu, gente? Então, eu tenho aqui pra você também. E outra coisa, nós vamos sortear hoje aqui também um brinde do Espaço Fashion Letty. Ela que trouxe muitas novidades agora pra essa estação maravilhosa, colorida, né, que é o verão. Ela tem um brinde pra você. Então, vai ter dois sorteios do nosso pote de granola, e também do nosso Espaço Fashion Letty, que é responsável pelos looks do nosso programa. É maravilhoso, viu, Denise? É super saudável, sem nada de conservante também. Feito em casa, não é difícil, né? Não, eu aprendi com o marido de uma amiga minha. Vou gravar essa receita aí, ó. Muito legal. A gente pode ir lá na casa da Denise, a gente faz com ela, né, Denise? Isso, vamos lá. E a gente vai compartilhar aqui no nosso programa pra você também, viu, gente? E aí, vamos começar o ano, vai sair feita. Perfeito. Gente, vamos ver então como é que ficou a nossa sobremesa. Vamos lá. Aí, ó, gente. Delicioso. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Acho que dá pra assistir um pouquinho, né? Aí. Muito bem. Letty, então, só lembrando aqui, nós temos a pasta de amendoim, que pode fazer em casa, né? Nós temos um pote de creme de leite light ou iogurte. Fica preferência também. E aí, nós temos... Cinco bananinhas. Então, é montar as bananinhas, colocar o creme de leite ou iogurte, e depois a pasta de amendoim. E só geladeira. É isso? Gente, é como a Denise acabou de falar pra gente. A gente não passa fome. Tem muitas coisas saborosas, nutritivas, né? Então, quando a gente tira tudo da nossa alimentação, dieta, sem a energia necessária, não funciona. O corpo, ele vai se poupar. O metabolismo não vai querer funcionar. E, às vezes, a gente vai engordar muito mais. Então, o segredo é comer certo, comer coisas boas. Isso a gente vem aprendendo. Na verdade, é uma reeducação alimentar, né? E a gente vai aprendendo a se alimentar muito melhor e de uma maneira muito mais gostosa. Acredite nisso. A gente não passa fome mesmo. E eu quero agradecer aqui, né? A nossa guerreira atlete, que teve conosco durante todo esse ano, né? Muitos sonhos, muitas conquistas realizadas na tua vida, viu, minha amiga? E que o nosso projeto continue firme e forte, porque o quadro Guerreiras na Cozinha já é um sucesso. E tem mais aí modelos na passarela? Como é que elas estão? Estão prontinhas? Não. Mais um pouquinho, então? Então, agora, gente, nós vamos voltar aqui com a Denise, porque nós vamos falar um pouquinho desse desafio agora, porque vai rolar o nosso sorteio das contempladas do nosso programa de hoje, né, Denise? Então, deixa a Jô voltar aqui para a nossa pauta. Gente, a gente fez esse lançamento da segunda turma do nosso projeto Verão 2020, né? E aí, nós recebemos muitos vídeos, muitos vídeos. Eu quero mostrar para vocês um vídeo, né, desse último grupo aí que fez a sua participação. Vamos mostrar aí, cabrinha. Meu nome é Daniele, tenho 30 anos. Eu gostaria muito de entrar no projeto Verão 2020 da Jô, com motivo de emagrecimento, porque eu sempre tento emagrecer, dietas e demais dietas, mas eu nunca consigo. E a Jô, ela é uma mulher inspiradora para todas. Ela nos mostra muita força, e eu ficaria muito realizada, muito feliz, se eu conseguisse entrar, ter a oportunidade de poder entrar, para poder emagrecer, com um objetivo de saúde. E eu ficaria muito feliz se eu conseguisse entrar. Muito bem essa guerreira querida, viu? Muito obrigada. Ela foi uma das que enviaram seus vídeos, né? E eu quero mandar agora aqui, cabrinha, também mostrar todas as fotos dos outros vídeos que foram enviados durante esse projeto maravilhoso aí. E a gente tem umas fotos do antes e depois, da turma que participou dessa turma agora. Então, aqui a gente tem... Pode passar, essas fotos aí. Isso. Olha só, gente. São pessoas que tiveram resultados, né? No nosso último projeto. E esses aí são as pessoas que enviaram todos os seus vídeos para participação, né? Então, a gente recebeu muitos vídeos. Esses foram selecionados. Aqui tem outras fotos também, ó. Mais vídeos aí para você. Eu fiquei muito feliz, porque as pessoas também estão dispostas, né? Isso nos traz também um incentivo, né, Denise? Porque as pessoas estão dispostas a mudar. Isso é muito bom. Pode voltar. Muito bem. Um detalhe importante, nós tivemos uma das contempladas do programa anterior, que era a Carol. Ela queria perder 4 quilos. Ela conseguiu perder 4 quilos. No final do primeiro mês, ela perdeu 1,7 kg. Eu não sei se a gente... Ô, Cabrinha, se tu conseguiria achar essa foto do menos 1,7 kg. Pra botar aí pra frente. Menos 1,7 kg. Vê se tu acha a foto. A menina tá de costas. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso. Eu quero compartilhar com vocês, porque, assim, ó. Às vezes, o que falta mesmo é a distribuição e substituição da gordura pela massa magra. Olha a diferença que ela teve nessa foto. Gente, a distribuição da massa corporal da menina. Isso com menos de 2 quilos. Então, quando a gente tem um programa de exercícios adequado e muda um pouquinho a rotina da nossa alimentação, os resultados começam a aparecer. A gente olha essa foto, parece que ela perdeu no mínimo 5 quilos. Né? E isso é a redistribuição e dentro do programa que começa a desenvolver também a massa magra. Então, o peso na balança mesmo... Pode virar, Cabrinha. Muito obrigada. O peso na balança mesmo, às vezes, não é o indicador que mais nos interessa. Porque a massa magra, ela é pesada. E, às vezes, tem essa troca. Então, o que vai fazer a diferença mesmo é a avaliação corporal, né? É o espelho da fotografia, da maneira como a gente começa a se observar. É isso que a gente vai perceber nessa nossa mudança, né, gente? Então, isso é algo que eu queria deixar muito claro para vocês. Então, vamos lá. A gente teve aí a participação de tantas pessoas e chegou a hora, realmente, desse sorteio, né? das meninas. Vamos ver o eu quero aqui primeiro. Quem é que participou com a gente? Vamos lá. Então, quem ganhou o pote de granola e da Denise? Patrícia. Patrícia Mainar. É isso? Será que como pronuncia o seu sobrenome? Mas está valendo, né, Patrícia? Muito obrigada. Você pode pegar lá na academia conosco, né, Denise? A Denise vai deixar lá. E eu tenho certeza que é um arraso, tá? E a segunda aqui também, ó, tem a Daniele Alfredo. Eu quero. Ela que ganhou, então, um brinde do espaço Fashionlet. Foi ela que mandou o vídeo? Então, está super merecido, Dani. As pessoas estão me dizendo aqui, ó. Parabéns, querida. Muito obrigada por sua participação. Você já está dentro do quadro, né? Dentro do nosso programa aí, do nosso desafio. Então, é isso aí. Tem mais Eu Quero aqui, ó. Tem mais Eu Quero aqui. Então, eu vou também... A gente vai organizar um brinde para a Laura, minha irmã, que está lá na Itália, e para a Nani Marques. Então, essas aí, a gente também vai organizar um brinde. Ó, a Lety vai dar mais um e a Denise vai dar mais outro, porque eu acho merecido, tá, gente? Então, aqui valendo. Vamos conferir aqui com a Jo. Patrícia, Daniele, a Laura e a Nani Marques. Então, ganharam aí. E aí, a gente vai deixar esse brinde para vocês lá na nossa academia. Muito obrigada sempre pela participação. Vocês são pessoas especiais, que nos motivam a seguir em frente, juntinho aqui, porque essa troca de energia é que faz toda a diferença. E, realmente, o nosso programa Fitness Transforma veio para ajudar as pessoas a encontrarem realmente o seu caminho. Viu, gente? Então, aqui estamos. No programa da Laura, eu ganhei o brinde. Foi só... É mesmo. Troca de energia fundamental, né? Denise, do teu lado tem uma caixinha com o nome de todos os participantes que se inscreveram no nosso projeto Desafio Verão 2020. A Turma 2, né? De 2020, que começa agora em janeiro. E aí, Denise, aqui, gente, deixa eu só mostrar um pouquinho. Todos os nomes estão aqui. Eu acho que não dá para ver muito bem, né? Mas a Denise aí vai ser... Vai que ajudar a Jo a escolher as três contempladas. Vamos ver, então. Então, mas eu sou obrigada a ler a tampa da caixinha. Eu seguro para ti, Denise. Vamos lá. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. Tem tudo a ver com o nosso projeto, né? É isso aí. Viu, gente? Tudo tem um porquê aqui nos mínimos detalhes, ó. Que lindo, né? Muito legal, Denise. Agora, vamos lá. Patrícia Vieira Silveira. Patrícia Silveira Vieira. Essa é a primeira contemplada, então. Que ganhou o nosso projeto. Três meses gratuitos. Aqui, ó. Vamos lá. Mais uma. São três. Andréia Marcílio Vieira. Andréia Marcílio Vieira. Gente, Andréia Marcílio Vieira. A segunda contemplada do nosso programa Desafio Verão 2020. E vamos ver a terceira. Mulheres que em breve estarão aqui contando a sua história de superação, hein, gente? Em breve vocês aqui comigo. Anne, Karine, Correia, Ribas Flores. Opa! Vamos lá. Mais uma, então. Anne, Karine, Correia, Ribas Flores. Essas foram as três contempladas do nosso projeto Desafio Verão 2020. Turma 2, que inicia agora no dia 6 de janeiro. Gente, agora prestem atenção. Todas que fizeram a sua participação, elas também ganharam. Elas ganharam um bônus de 50% para entrarem no projeto e participarem com as três contempladas. Então, não perca a chance. Vocês vão receber uma mensagem porque a nossa reunião é agora, na próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro, às 19h30, na academia. A nossa primeira reunião para eu passar todas as informações. todos os horários para a gente poder iniciar o projeto de dia 6 de janeiro. Marque essa data. 23 de dezembro. Venha conhecer o que vai te levar ao topo. Não é isso, Denise? Isso mesmo. O que você deixaria de mensagens para essas guerreiras que vão iniciar o projeto e até para as pessoas que precisam dar um start na sua vida? Então, o que eu vou dizer? A Arlete comentou uma questão e uma outra pessoa no teu aniversário que te conhece bastante disse, e aquilo ficou muito marcado em mim. Tudo que a Jô convidar, aceita. De olhos fechados, que vai. Porque nela está a inspiração e uma força. O nosso desafio traz a questão da alimentação com uma boa orientação. Ele traz a questão do exercício físico, como a Jô disse. A gente faz não só aeróbico, mas tem a parte de musculação. e aí nisso ela começa a abrir. Ah, então vem hoje mais essa aula, mais essa. Então, assim, é uma coisa muito diversificada, não é aquele maçante de sair, caminhar, 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 ou então peso, peso, peso. Então, não. É muito... Realmente é prazeroso. É todo dia dá vontade de... Ah, vou de novo. O que eu vou fazer? E junto uma questão espiritual. ela abre a porta do segredo do sucesso. Realmente, eu acho que é isso que faz as três coisas. Sempre que todo mundo diz que são três coisas, nunca é uma ou outra, porque senão a balança ou vai muito pra um lado ou vai muito pro outro. Mas o equilíbrio de tudo. Não é nem tanto só a mente, nem tanto só o corpo e nem tanto só o espírito. mas sim as três coisas unidas é o somatório é sucesso. E é só o princípio, é só o começo de tudo. Então, é isso que eu acho que eu tenho pra deixar como mensagem pra essas novas guerreiras e pra quem tá nos assistindo pensar um pouco também sobre tudo. Denise, quero te agradecer imensamente. Vocês são tesouros na minha vida, vocês são pessoas extremamente especiais, são presentes de Deus, assim como eu falei pra Arlete, mas que privilégio de eu poder conhecer uma pessoa super também mesma coisa, preocupada com a família, com a filha, o teu lado guerreira, tendo o trabalho ao longo do dia, organizar teu horário pra fazer os teus treinamentos, mesmo que seja tarde. então tu és maravilhosa, tu és inspiradora, super inteligente, super querida, e eu peço a Deus que ele continue realmente te abençoando cada vez mais pra te poder, através disso que tu veio fazer hoje no nosso programa, a inspirar pessoas, né? Amei. Te abençoe demais, minha linda, tu é um tesouro pra nós. Obrigada. Gente, e nós vamos fechar, então, vamos lá, vamos fechar o nosso programa de desfile aqui, então, da Natália, olha que look lindo, o Réveillon aí também, ó, que maravilhoso, né? Lindo, tão maravilhoso, gente. Muito legal. Peças exclusivas que você encontra aí no Espaço Fashion Let, né? A gente é querida que foi aí uma das criadoras do nosso programa, promovendo o look do programa que se transforma durante todo esse ano. Muito legal mesmo. E agora, nossa mistura aqui, esbanja e charme, beleza também, né? Olha que peça linda, gente. Essa calça aqui, arraso. Parece super confortável e a blusinha linda, né? Olha, gente, que graça. Muito legal. Você pode encontrar Espaço Fashion Let também, chamar a Arlete, né? Nas suas redes sociais. E o mais legal, gente, é que ela organiza tudo e leva na sua casa. Você acredita nisso? Então, com mais esse conforto ainda, viu? Então, parabéns, amiga Lete. Muito obrigada aí por abrilhantar ainda mais o programa Fitness Transforma. a gente vai se despedindo aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês, viu, gente, que vêm aí nos prestigiando, né? Quero agradecer a TV, nosso povo, nosso diretor, Gédson Moraes, por esse belo trabalho de excelência em levar tantas informações aí para toda a nossa região, né? E isso realmente é um trabalho maravilhoso que a TV está fazendo, né? Então, conheci através da Jô e acaba que eu vejo também as outras publicações, realmente ele dá uma boa atualizada. Os assuntos são bem interessantes. Que legal. Nosso amigo Cabrinha, Fabiano, toda a nossa equipe, Vicente aqui, todos os apresentadores dos outros programas que fizeram esse trabalho de excelência, né? Então, a gente deseja aí, gente, um excelente fim de ano, boas festas, um Natal cheio de luz, né? E a mensagem que a gente deixa para você é que você deixe o próximo ano um ano muito mais vitorioso. Então, tente ser, né? Mais paciente, mais amoroso, mais fiel, mais amigo, mais leal. Tudo o que pode ser feito para você ser lembrado com muito amor no seu coração. Lembre que todas, todas as conquistas dos nossos objetivos, eles precisam passar por desertos, precisam passar por desafios. faz parte do nosso crescimento. Agarre isso com unhas e dentes e seja um vitorioso de verdade. Chegue na linha de chegada com a sensação de um dever cumprido. Deixo aqui o meu abraço para vocês, um feliz 2020, né? E é só. Rotinas, treinos, boa alimentação, saúde mental, tempo com a família, tudo isso e muito mais. Você merece. beijo no coração, gente. Vamos entrar em recesso. Voltamos a partir do dia 15 de janeiro. Beijo no coração. Fiquem com Deus. de reforço. Viu? Viu? Vim? Viu? A CIDADE NO BRASIL